Dia 17 de fevereiro, o governo federal deve publicar uma lista para o saque do FGTS, de acordo com a data de nascimento do beneficiário. A liberação do recurso é para aquecer a economia do país. Em todo o Brasil, 10 milhões de trabalhadores terão direito a retirar o dinheiro de contas inativas do fundo de garantia. E não são poucos os que já fazem planos com o dinheiro. Comprar um celular novo aí ou investir em curso, porque está difícil o emprego hoje em dia. Pagar as contas, com certeza. Vem uma boa hora? Com certeza, graças a Deus. Não vem a hora de sacar? Ainda estou ansioso, assim que eles liberam, eu já sou o primeiro da fila. Estou desempregado, né? Então veio numa ótima hora. Não importa se o beneficiário está trabalhando hoje ou não, tem direito a sacar o dinheiro do FGTS quem tem saldo em contas inativas até 31 de dezembro de 2015. Ou seja, os valores fazem referência a empregos antigos, dos quais a pessoa tem se desvinculado antes de 2016. Para não gerar corre-corre, o governo federal avisou que ainda neste mês vai publicar uma lista com a ordem para o saque baseada no mês de nascimento do beneficiário. O saque efetivamente poderá ser feito a partir do dia 13 de março. A gente conversa com a economista, doutor Daniel Ponte, que explica um pouquinho pra gente. O governo federal espera com isso injetar mais de 30 bilhões de reais na economia brasileira. É uma boa alternativa para fazer aquecer a economia do Brasil? Sem dúvida, é uma boa providência que vai contribuir para o aquecimento da economia, fazendo circular mais recursos e dando oportunidade de melhoria das condições do mercado e das empresas. Algumas financeiras estão oferecendo aí empréstimo, tendo o FGTS como garantia. É uma boa alternativa para o beneficiário? Então, o sistema financeiro sempre se serve dessas oportunidades para oferecer crédito para o mercado. Então, oferecer um financiamento, um empréstimo, lastreando no depósito que a pessoa tenha no fundo de garantia, é uma boa alternativa desde que a pessoa, ao contrair este empréstimo, verifique que está pagando juros minimamente razoáveis, considerando evidentemente a realidade brasileira, e, principalmente, que esse dinheiro vai servir para resolver alguma situação realmente urgente. Agora, Daniel, mesmo quem não tem um planejamento aí para usar este recurso, vale a pena sacar o FGTS? Tirar o dinheiro do fundo de garantia é uma ótima decisão, porque, infelizmente, o fundo de garantia oferece um rendimento muito baixo comparado com as outras opções de investimento que há no mercado financeiro no Brasil e, principalmente, quando nós comparamos com a inflação e os juros cobrados no Brasil. Para saber se e quanto você tem direito a sacar, é só acessar o site caixa.gov.br, no link FGTS fazer um cadastro e, depois, consultar o saldo das contas inativas. De Curitiba, Kátia Sen. Rapaz, ó, dinheiro bom, sim. Eu estava imaginando pegar uns 10, 10 reais vou pegar.